Bom dia a todos, este é o curso de Sistemática e Biogeografia de Peces Dulce Acuícola Suramericanos. Hoje estamos com o professor Luiz Peixoto, que nos está falando de uma introdução aos grupos de peces em Sudamérica. Professor, tem a palavra. Obrigado. Bom, então eu gostaria de perguntar, voltando a essa segunda parte da disciplina, se vocês têm alguma dúvida. Bom, acabei de ver uma dúvida aqui no chat e a pergunta foi se Tarumanide apresenta algum tipo de órgãos elétricos. Olha, até onde eu sei, não. Apesar de ter um corpo alongado, similar ao que seriam os diminutiformes, eles não apresentam órgãos elétricos, certo? E outra dúvida que eu gostaria de saber é se vocês estão entendendo bem meu português, está indo, posso continuar na velocidade que está, está tudo certo. Se estiver tudo certo, eu vou seguir, beleza? Professor, o companheiro Otto também tem outra pergunta, se você quer ler, está no chat. Primeira pergunta do Otto, a Tarumanide. Sim, ela foi coletada inicialmente em ambientes de folhiços, de pequenas profundidades, talvez um palmo ou pouco menos. A disposição das escamas contrárias, teoricamente, seriam relacionadas aos hábitos fossoriais, tendo em vista que algumas espécies, principalmente marinhas, também tem esse tipo de padrão de escamação, mas é, obviamente, apenas uma hipótese, uma ideia, né? E o tamanho da bexiga natatória? Então, creio que não tenha um hábito, não esteja relacionado ao mecanismo de respiração aérea, porque normalmente as bexigas natatórias relacionadas a algum tipo de respiração aérea são hipervascularizadas, apresentam muitos vasos sanguíneos que atuam na troca gasosa, né? Então, acho que não é o caso. Talvez seja uma função mais hidrostática mesmo, para a manutenção dessa espécie na coluna d'água, sem precisar mover nenhum tipo de nadadeira. Sim, só é reportado para o Brasil, na bacia do Rio Negro, e, por enquanto, só tem uma espécie que é tarumânia. Uma espécie do gênero tarumânia, só tem uma espécie até hoje. Responde tudo, Otto? Falta alguma coisa? Em relação aos... Gabriel, em relação aos diminutiformes, é determinante o tipo de estrutura bucal que possui? Sim, sim. Por exemplo, a gente vai ver na nossa próxima disciplina, que existem várias espécies de gênero uniformes que se alimentam de alimentos muito específicos. Então, nós temos algumas espécies do gênero externaquela, que tem a boca voltada dorsalmente, em que, quando a gente abre o estômago desses espécimes, a gente encontra, basicamente, filamento caudal de outros diminutiformes. Então, esses bichos apresentam uma modificação dorsal da boca para se alimentar, basicamente, dessas estruturas aqui, que são os filamentos caudais de outros diminutiformes. Outras espécies que têm o focinho extremamente tubular e com uma boca pequena se alimentam exclusivamente de vermes, como as espécies de tarnacorrincos. Então, várias espécies de diminutiformes apresentam modificações na cavidade oral e nas mandíbulas para determinados tipos de alimentos. Bom, existem várias, em que nas formas, em geral, existem muitos tipos de demorfismo sexual, mas, especificamente, encarar-se de quando, que ocorre, eu acho, creio, que a maior diversidade do demorfismo sexual. Então, você tem demorfismo sexual relacionado à presença de ganchos nas nadadeiras, à hipertrofia de determinado tipo de nadadeira, a gente tem demorfismo sexual relacionado ao padrão de colorido, onde os machos são bem mais coloridos do que as fêmeas. Então, é relativamente comum o tipo de demorfismo sexual em caraciformes. Mas eu acho que esse tipo de formação, os outros professores especialistas em caraciformes vão adentrar mais. Mais alguma pergunta? Responde, consegui responder todas as perguntas? Continuando. Tudo bem? Bom. Então, agora, a gente vai falar um pouco sobre os ciluriformes, que é o último grupo de osteriofísica que nós vamos falar agora. Bom, os ciluriformes são conhecidos como catfishes, como cascudinhos, bagres, peixes lisos. E eles são um grupo extremamente diverso, que inclui também os candirus e uma série de outros peixes. E, para vocês terem noção da diversidade do grupo, em cada 20 espécies de vertebrados, hipoteticamente, é um ciluriformes. A diversidade do grupo é cerca de 3.900 espécies atualmente, com a maior diversidade nos continentes americanos, com mais de 2.000 espécies. E a maioria desse grupo é do ciclo, eles habitam ambientes de água doce. Excetuando membros de duas famílias, que são os plotocides e ariíde, que ocorre na Austrália, e ariíde, com uma distribuição um pouco mais ampla, que também ocupa ambientes estuarinos e marinhos. O grupo é extremamente diverso morfologicamente também, mas também é super diverso com relação aos hábitos e características fisiológicas. Então, por exemplo, nós temos algumas espécies que apresentam dentes em forma de espátula, super modificados, que são especializadas na raspagem do muco de outros peixes ou das escamas de outros peixes. Tem algumas espécies que se alimentam exclusivamente de sangue, que são as espécies que apresentam hábitos parasitários, inclusive com uma série de modificações em ossos da cabeça, que ajudam na fixação do aparato branquial dos hospedeiros, e que se alimentam exclusivamente de sangue, como os representantes de vandelline. Uma outra consideração importante sobre o grupo é que eles também apresentam, alguns membros apresentam a capacidade de eletrogênese, como esse bagre africano, as espécies do gênero malapterurus. Então, eles não ocorrem na região tropical, mas é interessante mencionar aqui que a gente possui a capacidade de gerar até 400 volts de potência elétrica, inclusive serviu como base para um estudo de como potenciar a fonte de energia elétrica para comunidades africanas. Então, é um trabalho interessante que tentou utilizar esses organismos para carregar bateria e utilizar como fonte de energia para comunidades africanas carentes. Obviamente, é um problema, porque tem que ficar estimulando esse bicho a produzir eletricidade, e isso acaba estressando os espécimes. Então, acabou se tornando inviável. Mas, para vocês terem noção da diversidade do grupo, nós temos espécies de siluriformes que não passam de 2 centímetros, como os escoloplacídeos, e até espécies que chegam a 3 metros de comprimento, como alguns representantes de siluros. Então, esse grupo apresenta uma hiperdiversidade morfológica com espécies que vivem nadantes, espécies que são associadas ao fundo, espécies que vivem basicamente em troncos, espécies que são parasitas. Esse é um grupo extremamente diverso e superinteressante. Então, é importante saber como identificar um siluriforme. Talvez uma das principais características é a presença de espinhos nas nadadeiras peitoral e dorsal. Esses espinhos são resultados de ossificação das emitriques, dos raios das nadadeiras, por exemplo, na figura, na nadadeira peitoral. Então, essa é uma característica compartilhada pelos siluriformes, em que também tem se utilizado muito como fonte de caráter taxonômico. Então, algumas espécies conseguem ser reconhecidas através da morfologia dos espinhos da nadadeira peitoral e dorsal. Outra característica é o corpo desprovido de escamas. Então, muitas espécies de siluriformes não apresentam nenhum tipo de escamação. Outras espécies apresentam o corpo completamente cobertos por placas, bastante rígidas. E alguns grupos apresentam, como doradide, apenas algumas partes do corpo com esse tipo de escamação, com o tipo de placas e na linha lateral, por exemplo, nas espécies de doradide, onde boa parte do corpo permanece nuca, sem nenhum tipo de escamação. Outra característica dos siluriformes é a presença desses bigodes, desses tentáculos, e também um maxilar sem dente. Em siluriformes, o maxilar, ele forma a base do barbilhão, e que acaba sendo utilizado como uma ponte de ancoragem dos músculos que estendem ou retraem o barbilhão. Diferente, por exemplo, dos outros grupos de peixes, em que esse osso maxilar, ele compõe a margem da cavidade oral. Em siluriformes, não. Esse osso, ele é utilizado como uma base de sustentação para os músculos que movimentam os tentáculos. Então, esse é um slide para mostrar a diversidade dos siluriformes neotropicais, para vocês terem uma noção da diversidade morfológica, em que eu vou percorrer rapidamente alguns grupos, como, por exemplo, o diplomistide, que, teoricamente, é o grupo mais primitivo dos siluriformes, em que ele ocorre no Chile, na Argentina, então, várias hipóteses recuperam esse grupo como o grupo irmão dos outros siluriformes, que, hipoteticamente, já foi proposto a presença desses dentes no osso maxilar como uma evidência desse posicionamento. Mais estudos posteriores indicam soluções alternativas, em que esse não seria necessariamente uma boa evidência de que a presença desses dentes no osso maxilar seria uma condição primitiva dentro de o estereofísico. Mais uma boa evidência que corrobora o posicionamento de diplomistide na base da filogenia de siluriformes é a presença desse músculo, esse grande músculo aqui, que é o adulto mandíbuli e suas subsessões, que é um músculo que movimenta todo o dentário, o aparato oral, com a origem na região do teto do crânio. e isso é uma característica primitiva entre os estereofísicos e que ocorrem em diplomistide também, que pode ser uma evidência do posicionamento basal de diplomistide com relação aos outros siluriformes. Um outro grande grupo interessante desse siluriforme são os lóricaraidei, que são compostos por sete famílias, desculpa, seis famílias, cuja principal característica para reconhecer a presença desses odontóides, que são essas estruturas que podem ser até hipertrofiadas em algumas espécies de lóricaride, que normalmente são presentes em alguns machos dos cascudos. Um pouco do dimorfismo sexual de siluriformes também é extremamente diverso morfologicamente, extremamente interessante, mas, por exemplo, em algumas espécies de alquilapteride, o barbilhão mandibular, desculpa, maxilar, é extremamente calcificado e denso e o espinho da nadeira dorsal também é extremamente hipertrofiado e cheio de armamentações que são utilizados durante um abraço nupcial que é realizado pelo macho na fêmea, que ajudam a realizar a inseminação através da nadeira anal modificada em um ducto ejaculatório. Então, esse também é um tipo super interessante de movimento sexual que ocorre em siluriformes. um grupo interessante são os doradides, que são capazes de produção de som através da movimentação da nadadeira peitoral e também da bexiga nadatória, em que eles utilizam essa som também para corte. E um outro grupo super interessante são os freatobídeos, que são um grupo de peixes que ocupam os leçóis freáticos, em que eles são facilmente reconhecidos pela nadeira anal contínua com estruturas relacionadas à nadeira caudal. E apesar de vários estudos implementados no grupo, o posicionamento filogenético ainda é incerto desses bagrezinhos, sendo que eles já foram classificados em cinco famílias de siluriformes. Então, apesar de todos os esforços, ainda tem um trabalho a ser feito dentro da taxonomia e classificação dos bagres. Bom, e agora um outro grande grupo que a gente vai falar são os zeoteleostes, que são um grupo de peixes principalmente marinhos, sendo que 15 ocorrem na região tropical. E uma das características do grupo é a presença dessas cartilagens entre as placas empurais na região mediana da aldeira caudal. São essas duas cartilagens que ajudam a definir os zeoteleostes. O primeiro grupo são os galaxiformes, que são os peixes que ocorrem em águas frias do hemifério sul. Eles apresentam a abodeira dorsal localizada na região posterior do corpo e também não apresentam escamas. E interessante, há uma espécie é a Galáxia Imaculatis, que é uma espécie de água doce com a distribuição mais ampla do mundo, ocorrendo na Argentina, Austrália, China, Chile, Malvinas e Nova Zelante. Então, é uma espécie extremamente bem distribuída. Um outro grupo são os percomofássias, que é um grande plado composto por várias ordens e algumas famílias de posicionamento incerto. Um dos representantes desse grupo são os batracóis de formes, que a gente tem cerca de três espécies docícolas na região tropical. E um aspecto interessante é que esses bichos também produzem sons. então, esse tipo de produção de som é através da bexiga natatória. Então, vários representantes também conseguem produzir. Um outro grupo interessante são os gobiformes, que são representados por duas famílias neotropicais, Eleutride e gobiide. E destaco aqui o microfilipe, que é uma das menores espécies de peixes amazônicos, e os gobides, que apresentam algumas modificações nas radeiras pélvicas, que são utilizadas como veitosas para fixação no substrato. Um outro grupo são os signantiformes, que são relacionados aos cavalos marinhos, que são conhecidos como pipefish, que tem uma distribuição costeira na região norte da América do Sul, cuja principal característica são esses focinhos tubulares e o corpo coberto por placas ósseas. Uma outra ordem interessante são os signoranquiformes, que tem uma diversidade de dois gêneros, e o padrão morfológico desses bichos é basicamente caracterizado pelas nadadeiras pares ausentes e apenas uma única abertura branquial na região ventral da cabeça. Um grupo também interessante são os pluronectiformes, que são conhecidos como linguatos, que tem uma diversidade majoritariamente marinha, mas, e estão amplamente distribuídos no globo, com algumas espécies de água doce. E uma coisa interessante nesses organismos é que os olhos ocorrem no mesmo lado do corpo através do desenvolvimento desses bichos. Então, ao longo do desenvolvimento, um olho miga de um lado para o outro. Um outro grande agrupamento de aquitinopterias são os ovalentários, que tem entre os representantes seis ordens e uma família na região neotropical, como os uniformes de grande importância econômica, os gobiososiformes, que apresentam essas modificações nas nadadeiras peitoral e pelfa, que também atuam como uma ventosa para fixação no substrato, e os beloniformes, que são constituídos por duas famílias na região neotropical, belonide e m-ranfit. Um grande grupo também que é bastante diversificado na região neotropical são os cicliformes, que são componentes, a gente conhece popularmente como acará, e estucunarese também, e apresentam distribuição tanto no continente sul-americano quanto no continente africano. E a principal característica desses bichos que ajudam no reconhecimento é a linha lateral que é descontínua, então a gente tem uma parte localizada mais docialmente e outra mais ventralmente, elas não são contínuas como na maioria dos outros peixes da América do Sul. E a diversidade dessa família de ciclides dentro de ciclidiformes são estimadas em torno de 400 espécies formalmente reconhecidas. Esses bichos ocupam ambientes lênticos de água parada e também algumas espécies como teleocicla são especializadas para ambientes de corredeiras, água com fluxo bastante rápido. Uma das características interessantes dessa ordem é que eles apresentam o cuidado parental, então logo após a inclusão dos ovos, tanto o macho quanto a fêmea acabam cuidando da cria, da prole, durante boa parte do desenvolvimento do juvenis. Um grupo interessante são os cicliniformes, quem gosta de aquário provavelmente já viu os coicilides, então é um grupo que tem sido utilizado bastante no aquarismo há muito tempo, inclusive sendo resultante várias variações resultantes de aceleração artificial, em que a gente tem três famílias neotropicais, o coicilides, o rivolides e o anabagplides, e uma família muito interessante desse grupo são os traiotos ou os anabreps, tendo em vista que eles apresentam componentes dos óleos duplicados que ajudam no reconhecimento de potencial perigo tanto na região dorsal à lâmina na água quanto o ventral à lâmina na água. E outra característica do grupo também é a presença desses gonopódeos que são utilizados na fertilização que é presente em machos. Os rivolides são amplamente descrevidos na região nocapical e são conhecidos como queixos anuais, tendo em vista que todo o processo de reprodução é intimamente relacionado à estiagem e eles fazem dia pausa, ou seja, os ovos permanecem ativos durante períodos de seca e depois aplodem com o início das chuvas. Então, esses bichos também são bastante conhecidos no ramo do aparismo, principalmente pela beleza, e tem uma diversidade estimada de 450 espécies. Mas existem algumas espécies que não têm um posicionamento incerto dentro desse grande grupo como o policentrito, que são compostos por duas espécies, policentros e monocirros, e eles apresentam uma coloração críptica com folhas e folhícios. E uma outra característica é a capacidade de produção mandibular. Esses bichos conseguem ampliar bastante a cavidade oral durante o processo de captura de presas em associação ao mimetismo com folhas, eles basicamente comem tudo o que encontram pela frente. É um grupo super interessante, inclusive monocirros, eles apresentam essa estrutura no lado inferior que acaba sendo similar a um folhício, que ele acaba conectando às vezes com outras plantas para parecer realmente uma folha de composição. Bom, um outro grande grupo são os eaupercários, que apresentam duas ordens na região neotropical e uma família, a família Cianide, e dentro desse grande grupo nós temos os tetamontiformes, que são os baiacus, peixe-cofre ou peixes-luas, e com relação à água doce, nós temos os tetamontiformes que têm uma diversidade estimada de 400 espécies, das quais boa parte é em ambiente marinho, e como representantes da região neotropical de água doce, nós temos os colomessos, que têm uma diversidade estimada em cerca de três espécies, e esse bicho é muito interessante, assim como boa parte dos tetamontiformes, tendo em vista a modificação dos estômagos, que esses bichos acabam se inflando em situações de perigo. Então, é um grupinho super interessante também de água doce. Então, até aqui nós falamos dos actinopteris, que são os peixes de nadeiras raiadas, então vamos para a parte final da aula, falando um pouco sobre os sarcopteris da região de água doce da América do Sul. O único representante, bom, sarcopteris, eles apresentam seis espécies de água doce, então nós temos alguns representantes da Austrália, da África, mas na América do Sul, o único representante de peixe sarcopteris são os leptociri. Os leptociri são conhecidos como piramboia e é a única espécie neutropical e é um bicho que apresenta uma série de modificações que auxiliam no reconhecimento, como uma série de fusão dos ossos do neurocrânio e do arco mandibular. As nadadeiras pares são filamentosas e também um aspecto interessante é que eles realizam um processo de casulo, eles compõem um casulo cheio de mu para passar o processo de seca e normalmente com o início das chuvas eles saem desse casulo. E um aspecto interessante é que em determinados períodos de desenvolvimento eles desenvolvem essas estruturas filamentosas nas nadadeiras em que a função ainda é certa. Inicialmente achavam que poderia ser utilizada como uma estrutura para obter oxigênio, mas através de cortes histológicos alguns pesquisadores acham que a função não seria necessariamente a obtenção de O2. Então ainda está um pouquinho aberto a funcionalidade dessas estruturas filamentosas nas nadadeiras dos leptocirin. Bom, então é importante dar uma revisada no que foi digito até aqui na parte final da aula. Então nós temos dentro dos peixes sul-americanos de água doce nós temos representantes de desagnatas que são os petromis antiformes temos representantes de peixes cartilaginosos como cacarrinoleucas e boa parte das arraias de água doce da família potamotrigonide mas boa parte da diversidade são os peixes ósseos. Então vale lembrar que nós temos dois grandes grupos os peixes com nadadeiras raiadas e nadadeiras lobadas e uma das principais características desses grupos como por exemplo da cutinopterige é a capacidade de produção mandibular e dentro da cutinopterige os teleósteis com a nadadeira caudal em forma simétrica. E a classificação foi baseada no trabalho que eu vou disponibilizar para vocês posteriormente e eles incluem basicamente todos os peixes que nós reconhecemos como peixes. E por fim o único representante de peixes sarcopteris que nós temos na região são os dipnóides do grupo Lepidocere do gênero Lepidocere Então eu gostaria de agradecer o convite mais uma vez a atenção de todos e lembrar que esse gráfico evidencia boa parte da diversidade dos peixes sul-americanos que é composta basicamente por celuliformes que são os bagres os caraciformes as piabas com representantes dos diminutiformes e esses são basicamente a maior parte da diversidade que são os osteoriofísicos mas também existem outros grupos que são hiperdiversos na região como os ciclinutiformes e os cicliformes Então é isso muito obrigado qualquer dúvida é só entrar em contato Professor muchísimas gracias vamos esperar um segundito se os participantes têm alguma pergunta certo Tatiana era até 9h45 certo então nós temos tempo sim beleza em caso de dúvida estou por aqui gente bom o professor Luís também nos vai acompanhar o deixe-me revisar o 8 de julio na tarde e nos vai ampliar muito mais a informação sobre gimnotiformes se algum tem uma pergunta se não deixaríamos a classe até cá Bom professor então agradecerle muito seu tempo toda esta informação tão importante que nos comparte e pois não nada nos volvemos então a ver com o professor Luís o próximo 8 de julio na tarde muito obrigado 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 a todos meu e-mail está na apresentação se precisarem de alguma referência específica só entrego em contato e muito obrigado a todos também Valeu tenham uma boa continuidade de curso Muchísimas graças Feliz dia Muito Obrigado Obrigado Obrigado.